E aí gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô trazendo um videozinho aqui pra mostrar um dos novos mapas da nova DLC do COD. Esse aqui é o mapa Rush, é um mapa no paintball. Gostei muito do design desse mapa, só que não gostei do respawn dele. Cara, o cara nasce e já nasce o inimigo do teu lado. E esse mapa não é tão pequeno, tá ligado? Olha aí, pá, já morri, cara. Como assim? Tô usando hoje a Cap 40 com cano longo e pente estendido. Tô tentando fazer o challenge do cartão de visita, aquele que tem que usar dois... Dois anexos da arma secundária, acho que é. Isso aí. Opa. E o da Claymore também. Aí, também o da Granada de Luz. Tô tentando fazer todos esses ao mesmo tempo. Calma. Ah, cara, não me mata. Beleza. Vamos lá, né? Vamos continuar. Aí, em relação ao canal, o que eu queria deixar claro pra vocês? Que eu não tenho postado o vídeo. Uma... Ah, filho da mamãe. Como assim? O cara tava cego, cara. Olha isso. Que cagado. Beleza. Eu não tava postando o vídeo porque eu tava doente, tá? Eu tava com dor na garganta. Tossindo um monte. Daí, ficava feio gravar tossindo. Então, eu resolvi voltar a gravar depois que eu estivesse melhor, né? É óbvio. Vou trazer a série de Metal Gear em breve. Tava pensando em fazer... Opa. Fazer amanhã, na real. Eu vou tentar trazer todas as terças-feiras um episódio novo dessa série, tá? Então, eu vou tentar gravar hoje ainda ou amanhã. Mas eu vou trazer elas nas terças-feiras. E tô tentando... Tô pensando ainda. Tô bolando uma série pras quartas ou quintas-feiras. Na real, na quinta é melhor. Pra não ficar... Sobrecarregar muito. Beleza. Vamos lá que dá continuidade à partidinha aqui. The Team Death Match. Da DLC Vengeance. Nossa, o cara pegou Vsat, cara. Como assim? Meus teammates estão muito bons. Só que eu não. Tô há uns três dias sem jogar COD direita. Se eu joguei, foi meia hora. Muito pouco, assim. Tipo, muito pouco mesmo. Porque o meu irmão tá aqui, me visitando. Então, eu tô jogando menos. Desculpa, seu maluco. Ah, é. O cara da Zorta. Haha. Tá achando que ia me enganar, maluco? Vamos lá, vamos correr. Vamos correr esse mapa aqui. Tipo, é muito rápido mesmo. Tipo, o nome dele já diz tudo. Cap. Ah, vou me chamar de apelão. Quer ver? É, tô usando a Cap 40. É muito apelão. Eu sei que é apelão, mas eu tô querendo pegar os bagulhinhos dela, né, rapaz? Já não tenho mais nada pra fazer. O cara Prestige Master não tem mais nada pra fazer. Tem que inventar algo. Ninguém. Ah, maluco. Tá tentando se esconder, né? Cap 40 de pente estendido. Eca no longo. Fica assim, ó. Opa. Olha que... Corno. Esse cara... É um... Corno. Ele elevou o pau de choque com a balsa em béria. Ah, granadinha de aleluia. Olha isso, cara. Ah, beleza. Vamos lá, né? Não dá nada. Opa. Tem nego aqui. Ela tá atirando. Uhul. Olha isso, cara. Dois seguidos. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Já tô no respawn deles. Legal. Tipo, virou respawn porque eu vim pra cá, provavelmente. Vamos voltar, voltar. E de boa... O level designer desse mapa aqui, ó. É o melhor, eu acho, dessa nova DLC. Tem esse novo, que é uma remasterização. Eu não curti muito. Que é a remasterização do Summit, do BO1. Não curti muito. O cara não me viu. Como assim, cara? Tá cego. Os malucos tão tudo de gosto ou tinha impressão minha? Ah, meu, viu? Tipo, eu tava no respawn desse cara, meu. Como assim? Os caras nasceram do nada ali. Opa. Não. Amigo. O meu, deixa um pra mim, cara. Valeu, cara. Me salvou. Opa. Escuto tiros. Vamos lá. Quem conhece Metal Gear... Opa. Volta aqui, cara. Sabe? Oba, nossa. Eu tive que ficar aqui. As que... Dois ali seguidos. Então. Eu vou jogar mais um mapa aqui. Já que foi rapidinho a partida. Beleza? Pra... Pra mostrar. Vamos ver se cai outro mapa. Mas acho que vai cair esse daqui novamente. Então. Como eu tava falando. Quem conhece Metal Gear sabe que ele tem muita cutscene. Quem não sabe o que é cutscene. Eu vou explicar. Cutscene é aqueles videozinhos entre os jogos. Sabe? Que aparecem em partes dos jogos. Pra contar a história e tal. Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer pra gravar. Quanto tempo vai durar, né? A gravação do Metal Gear. Pelo fato de ter muita cutscene. Mas eu tava pensando em torno de uns 20 minutos. No máximo os vídeos. Beleza? Por causa... Pra não ficar muito chato e tal. E também eu não vou traduzir nenhuma cutscene. Até porque eu não sei falar inglês. Então, ó. Se vocês quiserem saber da história. Eu vou ter que procurar por outros meios. Sinto muito. Vamos ver que mapa vai cair. Vamos... Esse uplink que é a remasterização da Summit. Mesmo não ter gostado muito dele. Vamos jogar ele, né? Só pra... Pra ver qual é que é. Qual é que é não. Pra ver como é que eu vou me sair, né? Outro mapa que eu curti muito dessa DLC foi o Cove. Que era na ilha aquele. Muito massa mesmo. E gostei também bastante do novo modo dos zombies. Não é um novo modo. É um novo mapa, na real, né? Ficou muito legal mesmo. Tem coisas bem interessantes nele. Vou ver se eu trago alguma coisa desse modo dos zombies aí também. Vamos ver, né? Como vai andar o andar da carruagem. Fala direito, cara. Bom, vamos lá. Última partidinha. Beleza. Queria só mostrar alguns mapas da nova DLC. Sei que muitos já viram, mas não custa nada, né? E vamos lá. Plantar uma Claymore aqui. Tipo, eu tô fazendo cartão de visita... Ai! O cartão de visita da Claymore e não tô usando, tá ligado? Meu caramba. Esse mapa aqui, tipo, ele... Não é por... Deve ser porque eu nunca joguei o Summit, mas eu achei ele muito confuso. Ele parece um labirinto. Uou, double kill. Valeu, gurizada. Aonde tem outro maluco? Eu quero outro. Eu quero outro. Nada. Nossa. Da onde saiu esse cara, meu? Ah, olha isso. O cara camperando. Que maluco, escroto. Mas vamos lá, né? Matei. Depois de 20 mil tiros. Lá em cima sempre vem uns carinha aqui em cima, ó. Me pega pelo harabo. Ah, olha esse cara camperando, meu. Sério. Vou matar esse camper, caramba. Opa. Opa. Só que não. Quando eu morro pra um camper, eu morro pra um avisa camper, né? Porque aquilo ali, o cara tá usando mais pra marcar respawn, tá ligado? O que que eu falei daquela porcaria lá, ó. Sério, eu não gostei desse mapa. Esse foi um dos mapas que eu não curti. Olha lá, tá o cara lá ainda, ó. Vamos tentar dar um olé nele. Opa. Morreu um cara aqui. Nada aqui. Ih, maluco. Vamos, 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 cara. Vamos, time. Aonde? Nossa. Da onde sai essa C4, meu? Só morrendo. Vou ficar positivo, pelo menos, né? Matei um aqui, ó. O camperzinho. Camperzinho safado. Como assim? Cadê o cara, meu? Hum. Não consegue. Ah, tem que usar C4 mesmo, né? Não consegue. Ah, cara. Vamos lá. Ha, ha. Viu, ganhei mais um bagulhinho do cartão de visita de atirador secundário. Que é o que eu tô buscando. Olha o lag, que monstruoso. Não dá nada, né? Nossa, voou um corpo ali. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa o cara, deixa o cara. Camperzinho. O cara é bom, o cara é bom. Vou botar uma Claymore aqui. Vamos lá, cara. Ó, o cara tava camperando lá dentro, meu. Tipo, os caras fizeram um mapa pra camper. Subir por aqui. Nada. Nada. Opa. Ó, meu. Que lag foi esse, cara? Não, 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 não. Tá muito ruim a conexão nesse jogo, cara. Sério. Ultimamente, eu tô jogando mais jogos single players. Que não precisa utilizar na internet pra jogar, né? Porque tá complicada essas conexões. Meu, sai daí, cara. Tá complicado de jogar com esse pessoal. O COD tá um nojo de jogar, tá um nojo. Sério. O cara recarregando as... Se fu, se fu, cara. Olha lá. Quer que eu venha pelas minhas costas? Sempre venho. Sempre venho pelas costas. Ai, ai, ai. Sai daqui que eu... Ai. Morre, diabo. Lá, eu vi. Eu te vi, cara. Ah, tá com máscara tática, então. Cadê tu? Destruí o meu... Não, que malandrinho. Eu tô de destruir o meu acupamento, seu malandrinho. Entrar aqui, ó. Ah, mas destruíram o outro. Vocês tão... Tão pensando o que da vida, maluco. Vou pegar eles pelo respawn, então, né? Eles gostam de fazer isso. Vou fazer também. Vou fazer também. Cadê os caras, meu? O partido tá quase acabando. Tô negativo. Merda. Vou ficar negativo. Positivo. Ah! Cadê os caras, meu? Vamos lá. Não tô negativo. Não tô negativo, tô no lucro. Vamos lá. Cadê os malucos? Olha esse lag. Olha esse lag, cara. Que mal... Que mentira, meu. Bom, então era isso. Fiquei negativo. Que beleza. 11 barra 2. Mas isso foi por culpa do lag. Vocês viram agora no final. Sim, sempre. A culpa do lag é o do controle estragado, né? Ah, não. Não, mas beleza. Então era isso. Eu queria só mostrar o mapa pra vocês e informar que logo, logo já tô... Vou gravar já em seguida a nova série de Metal Gear 3. Beleza? Era isso então, gurizado. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Compartilha. Comente aí o que você achou, o que vocês querem no canal, beleza? Era isso. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Valeu por assistir meus vídeos. Era isso então. Falou. Fui. Até mais. Eu me enrolei pra dar o tchau. Fui. Fui.